Hello galera, hoje eu vou falar com vocês de Arbo Liberté. Continua assistindo este vídeo. Gente, essa é a resenha mais rápida que você vai ver na vida. Aliás, não é uma resenha. Eu vou comentar com vocês de Arbo Liberté. Eu conheço todos os árbores do Boticário, todos. Mas o que eu mais gosto e o que eu mais me permito utilizar é o Arbo Liberté. E eu vou dizer o porquê. Não vou falar de notas, mas eu vou passar para você a nuance que ele me passa. Realmente, é um perfume que eu gosto muito. Principalmente para o calor. Gente, ele abre. Ele é um perfume que abre bem amarguinho. Com a característica do DNA da linha Arbo. Que é aquele amadeirado mais seco, de folhas. Que lembra jardim botânico. Que lembra grama. Que vai te lembrar árvore. Sabe? Tudo que se remete a cor verde. Está muito bem presente aqui. Mas ele é um perfume um pouquinho mais aquecido. E que te traz um cheiro que vai te lembrar mesmo cachoeira. Como se você estivesse ao redor de uma cachoeira. De férias, talvez. Fazer um passeio. Uma excursão. Então, ele me traz essa sensação. Sabe? Não é um perfume tão difícil de utilizar. Ele é realmente bem versátil. Ele tem base para ser utilizado até a noite. Mas, à noite, a gente quer utilizar um perfume um pouco mais denso. Mais pesado. Talvez mais adocicado. Ou talvez até mais amadeirado. Então, eu não utilizo essa fragrância de noite. Eu gosto muito de usar o Arbo Liberté. Para trabalhar, por exemplo. Porque eu não fico fechado em uma sala. Eu sempre estou andando. Eu sempre estou me movimentando. Em ambiente, em ar livre. Em fechado, às vezes. Mas é um perfume que sempre fica comigo. Sempre me acompanha. Tem um cheiro diferenciado. Pelo menos para mim. E assim. Ele é como se fosse o Arbo tradicional. Mas ele tem mais suculência. Ele vai te lembrar um pouco mais de cachoeira. Sabe? A água. Enfim. Esse lance mais esverdeado. Só que molhado. Tá? Mas não tem cheiro de raiz. Ele tem cheiro de folhas molhadas. Sabe? Planta molhada. Meu Deus. A geladeira ligou aqui. Talvez vai atrapalhar um pouco o som. Enfim. Ele me traz essas sensações. Sabe? E ele não é aquele amadeirado tão seco. Mas também não é doce. Ele tem um cheiro mais amargo. Ele é puxado para um amarguinho mesmo. É muito gostoso. Muito top. De todos os árbos, gente. É o que eu mais gosto. Tá? Não é o que fixa melhor. Talvez realmente o Arbo reserva. Talvez até o tradicional venha fixar mais do que o Liberté. Mas não me deixa na mão. Fixa muito bem. Me acompanha o dia todo. Enquanto eu utilizo para trabalhar. E eu gosto demais. Sem contar o frasco. Eu gosto, gente. Dos frascos da linha Arbo. Que traz essa folha atrás. Esse degradê. E aqui com esse laranja. Os outros Arbos geralmente não tem esse laranja. E o Ocean. Que é aquele azulzinho. Ele é todo azul. Então esse eu gosto bastante também. É um perfume que eu gosto. Enfim. É isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu. Se inscreveu. Curta esse vídeo. Compartilha. A gente não costuma falar para compartilhar, né? Mas se você gostar, pode compartilhar. Tá bom? Eu deixo. Mas não se esquece de se inscrever no meu canal. Isso me ajuda demais, demais. Tá bom? Se inscreve aí no meu canal. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui.